Esse é o Ancapsule e nós vamos falar da Mila Sofia, que é uma modelo virtual que está chamando muita atenção, ganhou milhões de seguidores e coisa e tal, como tantas outras modelos nas redes sociais, né? Tira fotos bonitas em lugares paradisíacos e coisa e tal. Só tem um detalhe, a Mila não existe, ela foi criada por inteligência artificial. Vamos entender esse assunto e vamos ver do ponto de vista da ética libertária, tem algum problema isso? Será que ela vai desempregar todas as outras modelos da internet? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Vasco Volta, a Série B Te Ama e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Realmente uma moça muito bonita e coisa e tal, você olha aqui, fotos impressionantes, né? Em vários lugares aí, passeando, várias praias e coisa e tal, sempre com poses perfeitas, né? Sempre com a maquiagem feita, com tudo arrumadinho, enfim, tem aqui, se você for no Twitter dela, está aqui, as inúmeras fotos dela aqui, com muitos seguidores, muito compartilhamento, muita coisa mesmo, né? Ela posta fotos praticamente uma ou duas por dia em roupas diferentes e coisa e tal. Então, repara, esse tipo de coisa, para uma garota, digamos, de verdade, fazer esse tipo de foto, seria caro pra caramba, primeiro porque é toda produzida, a roupa produzida e coisa e tal, e segundo que são em vários lugares, ela tira fotos aqui nas ilhas, isso aqui é na Grécia, né? Aquelas locais lá na Grécia, aquelas cidades posteiras, essa daqui eu acho que ficou meio estranha essa pose aqui, mas enfim, tira várias fotos dessa, tem fotos dela no iate também, aqui mais pra baixo, enfim, um monte de fotos aqui e é o que eu falo, se fosse uma pessoa de verdade, para tirar essas fotos, só a locação, só ela ir no lugar, só ela alugar o iate, já ia custar uma fortuna para tirar essas fotos, né? Aqui não precisa de nada disso, é tudo inteligência artificial, é tudo feito por computador, provavelmente por um homem, né? Eu aposto que é um homem que está por trás disso daqui. Uma coisa seja dita, é verdade que ela fala, deixa claro que é um modelo de inteligência artificial. Mila Sofia, o arroba dela é aimodelmila, e ela diz que tem 24 anos, é de Helsinki, na Finlândia, e foi feita por inteligência artificial. Veja minhas outras mídias sociais. Então ela deixa claro que ela é uma modelo de inteligência artificial, né? E mesmo assim tem um monte de gente seguindo. 12 mil seguidores aqui no Twitter, que não é uma rede... O Twitter é uma rede mais baseada em informação, não é tanto em imagem, né? Eu imagino que no Instagram ela tenha muito mais, de fato, aqui parece que no TikTok ela tem muita coisa, e TikTok, 30 mil no Instagram, olha só, no Instagram é muito grande. Enfim, é realmente algo que chama atenção. E ela já ganha dinheiro, porque tanto no Instagram quanto no TikTok ela já consegue monetizar. No Twitter, eu não duvido nada, é possível que ela já consiga monetizar já. Mas enfim, o fato é, repara, ela já tem um trabalho, ela já consegue ganhar dinheiro nisso daí. E aí muita gente tem aquele medo, né? Que é o medo de todo mundo com inteligência artificial, de que caramba, isso aqui vai acabar com o emprego das modelos, digamos, normais, né? Porque a verdade é que sim, né? É muito mais barato você fazer um modelo de inteligência artificial, não custa nada, né? É só um promptzinho ali no sistema correto. Ele faz o desenho pra você e pronto. Não tem que pagar direitos trabalhistas, não tem problema de tempo. Imagina, você tirar uma foto dessa de verdade, você vai pra um lugar lá pra tirar foto. Pode ser que no dia tenha chovendo, né? Isso acontece, no mundo real acontece esse tipo de coisa. O pessoal se prepara pra fazer uma sessão de fotos numa praia paradisíaca e tá chovendo. Ou a praia tá lotada, ou acontece alguma coisa que não pode. Enfim, acaba ficando muito mais caro esse tipo de coisa. E com inteligência artificial é trivial, não tem custo nenhum, né? Agora, é o que eu falo pra vocês. Esse tipo de coisa, sim, é lógico que ela foi muito bem desenhada, muito bonita ela. Lógico que ia chamar a atenção. Vocês sabem, um homem tem uma ligação curto-circuito do olho pro pinto, né? Não adianta. Tu olha uma garota bonita dessa, não tem jeito. Mas o ponto aqui é o seguinte, isso não substitui a pessoa de verdade. Porque, na verdade, isso muda a forma como funciona essa coisa de modelo, de pessoa que apresenta a marca pra você. Porque, é o que eu falo, o ser humano quer autenticidade. Ele quer a pessoa de verdade. Ele quer ver um outro ser humano do lado de lá, né? É lógico que, num primeiro momento, isso aqui chama a atenção. As pessoas vão lá, clicam, olham, e coisa e tal. Diz o pessoal aqui que já um monte de gente vai elogiar ela, elogia ela, e coisa e tal. Pede em casamento, e não sei o que lá, e coisa e tal. E eu não duvido nada, né? Sempre tem. Mas, no final das contas, no longo prazo, isso daqui fica falso. Por quê? Simplesmente porque não é uma mulher de verdade. Ela é muito mais fácil pra ela as coisas do que pra uma mulher de verdade. Então, acaba você encaixando nessa tendência que você já tem hoje, de ter pessoas de verdade do outro lado, de ter mulheres de verdade do outro lado, que fazem essa parte de modelo, que lançam marcas e coisa e tal. Ou seja, eu não tô dizendo que não vai ser uma competição. Ela vai fazer uma competição com isso daí, lógico. Vai ter casos de marcas que prefiram esse tipo de modelo. Mas, no final das contas, eu não acredito que isso daí acabe com as mulheres de verdade na internet. Havia uma preocupação até das garotas que fazem OnlyFans e coisa e tal. Porque já tem um monte de páginas de OnlyFans de inteligência artificial. E, claro, todas elas criadas por homens, ou a maior parte delas criada por homens. E, no final das contas, isso poderia tirar o emprego dos meninos. Porque não tem como uma mulher de verdade ter uma perfeição de corpo desse tipo. Não porque, não sei, não tem mulheres perfeitas de corpo por aí, tem um monte. Mas, porque a coisa é artificial. Não tem a influência do vento, não tem a areia, não tem os problemas todos. Então, assim, realmente você acaba tendo uma vantagem nisso daqui. Mas, como eu disse, não é uma coisa que vai tirar a outra. São mercados diferentes. Eu falo pra vocês isso, né? Eu vejo que a internet acaba exigindo, demandando, uma carga maior de autenticidade. De você provar que você é um ser humano e coisa e tal. Perfeição demais acaba sendo visto como algo ruim justamente por conta disso. Eu tive uma experiência lá no canal Visão Libertária que me marcou muito. Eu tinha um padrão de thumbnail meu, que era bem tosco mesmo, que eu mesmo desenhei e coisa e tal. E os vídeos iam bem e coisa e tal. Em determinado momento eu resolvi mudar o padrão de thumbnail. Contratei um designer gráfico pra fazer um padrão de thumbnail. Pô, tudo profissional e coisa e tal. Adivinha? A visualização caiu. O pessoal olhava praquilo, via uma coisa muito artificial. Muito padrãozinho, né? Então, no final das contas, isso acontece na internet. Existe esse efeito sim, né? Enfim, depois eu voltei pro padrão antigo de página de thumbnail por motivos óbvios, né? É o mesmo caso aqui. Eu acho que não tem problema nenhum isso daqui. Aliás, não fere de forma nenhuma a ética libertária de maneira alguma. Até porque ela deixa claro que é uma inteligência artificial, né? Se ela enganasse as pessoas, se ela dissesse que existia de verdade, mas não existisse, é outra história, né? Enfim, é interessante a coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.